Tá na nossa unidade móvel 77, pode encher a tela com ele, pode encher a tela. Mr. Fran, como é a nossa primeira fala nessa sexta-feira? Receba o meu abraço, desejo de uma baita sexta-feira. Bom dia, qual é o seu destaque nessa sexta-feira, Monstrão? Qual é? Bom dia, Bop, bom dia a todos. Pop, estamos na Avenida Couto Magalhães, em Barra Grande, Pop. Por quê? Porque na Avenida Couto Magalhães, essas últimas semanas aí, os comerciantes estão sofrendo, viu? Pessoal aí, pelo que parece uma quadrilha especializada em furtos, usando veículos roubados. Eles estão roubando, furtando os veículos e usando aí para arrombar as portas dos estabelecimentos comerciais. Mas o que chama atenção, Pop, é que não é qualquer estabelecimento. Aqui na Couto, por exemplo, eles usaram para estourar a porta de um estabelecimento que vende eletrodomésticos, Pop. Televisores e outros aparelhos eletrônicos foram furtados. Mas, após quatro dias do furto do veículo, que foi usado aqui, na situação da Couto Magalhães, o proprietário encontrou o veículo. A nossa equipe ajudou o proprietário ali, com a equipe da Polícia Militar do 4º Batalhão. Já parabenizaram o Tenente Coronel Jean. E, mais uma vez, uma reportagem em cima da ocorrência, trazendo para a nossa audiência. E você, acompanha agora aqui no programa do Pop. Esse Mr. Fran, o craque, ele está trazendo, pode me tirar da tela. Ele está trazendo para a audiência, Caio. Lembra desse vídeo, Caio? Lembra desse vídeo? Abre o áudio do Caio. Lembra desse vídeo, Caio? Eu me lembro, Pop. Nós narramos todas as nossas portas. Falamos, alguém pode pensar, poxa, ele está arrebentando o próprio carro, o próprio carro. Furtado. Carro furtado. E tem na imagem ali, comandante, o dia que o carro foi furtado, na porta da residência, pelo menos nos faz pensar isso, tem uma imagem. Aí, ó, esse Mr. Fran é um craque. O dia que o carro foi roubado, provavelmente, da porta da residência do trabalhador. E os caras são ligeiros. Roubaram, já sabendo, aquele que roubou, olha lá, rapaz. Aquele que roubou, já mal intencionado. É claro, Pop, se roubou, já está mal intencionado. O que eu quero dizer é que ele roubou para utilizá-lo, para arrebentar a porta do estabelecimento. Já era premeditado, já, justamente, a prática desse furto. Até que o francês aí, titulou Macha Hell, o furto da Macha Hell. É porque tem aquela prática do furto para desmontar e revender as peças. Claro, sim, sim. Nesse caso, não. Agora, veja como é que o carro foi recuperado. E não vou desconstruir o trabalho da polícia militar, não. Muito pelo contrário. O Mr. Fran continua no link. Deixa ele no link, que, de repente, ele tem mais informações. Veja como é que o carro foi recuperado. E aí, tomara que aquele que foi preso, o quanto ele deveria trabalhar. Olha aí o carro, cara. Cara, acabou. Olha o carro, cara. Olha a condição do carro. Por mais simples que o carro era, ele estava em perfeitas condições de transitar. Estava. O Mr. Fran, só me dá mais uma informação. Volta o Mr. Fran. Volta o Mr. Fran para o vídeo aí. Foi preso o ladrão que furtou esse carro e que utilizou nessa categoria de assalto, de furto Macha Hell? Foi preso, Mr. Fran? Pop, não foi preso. O carro foi recuperado ali próximo à Avenida Júlio Campos. A situação é o seguinte, Pop. Uma denúncia. A polícia militar nem foi lá no local. O que aconteceu? Eu conheço o proprietário do veículo, Pop. Ele entrou em contato comigo falando que o carro dele havia sido furtado. E que estavam usando o carro dele para furtos aqui em Varzegrande, Pop. Quando ele falou isso, eu já compartilhei as imagens com as equipes oficiais de área aqui de Varzegrande. E eles ficaram já três dias, quatro dias em cima. O que aconteceu? O carro andando perfeitamente. Abandonaram o veículo próximo a um salão de cabeleireiro. Bem pertinho da Avenida Júlio Campos. E entraram em contato com o proprietário. E aí o proprietário entrou em contato comigo falando. Fran, achamos o carro. Estou indo para lá. Vou te mandar a localização. Eu fui junto. Mas, Pop, entrei em contato com a polícia militar. Os policiais militares falaram. Nós não precisamos levar o carro para o CIS, que aqui é em Varzegrande. Leva para Cuiabá. Entendi. Próximo ao DETRAN, na delegacia de roubos e furtos. Ele foi levar o veículo, mas havia um problema, Pop. Qual? Passando as pontes que ligam Varzegrande e Cuiabá e acionar o telefone funcional aonde fala quando o carro é roubado. A pessoa acha que está com o carro roubado, furtado. Tem boletim de ocorrência. Tem queixo de roubo. Você está passando de boa? Não está, não. O bicho pega. Porque os policiais sabem cada carro que passa pelas pontes de Cuiabá com Varzegrande. E aí eu avisei a equipe do 4º Batalhão, avisei as equipes do 1º e do 10º, falando que o veículo ia sair de Varzegrande e ia adentrar Cuiabá. E eles deram um baixo ali e falaram, ó, o veículo está autorizado, ninguém vai abordar o veículo. Entendi. E deixar o menino ir até a delegacia. A nossa equipe, mais uma vez, é em cima. E o programa do Pop é assim, né, Pop? Não é só uma reportagem policial, mas nós estamos aí também para auxiliar, ajudar. E com certeza, por isso que o programa do Pop é visto aí pelo todo o estado de Mato Grosso. E nós temos sim, claro, toda a parceria da Polícia Militar em Cuiabá e Varzegrande. Parabéns, Mr. Fran. A você e o Repop é Cinematográfico, o nosso Príncipe William. Play neles. E a nossa equipe chega aqui próximo à Avenida Júlio Campos, Pop. Quem se lembra desta situação que nós falamos há dois dias? O nosso repórter Arthur Garcia trouxe para a nossa audiência um furto ali na Martinello, na Avenida Couto Magalhães, em Varzegrande. E a nossa audiência um furto ali na Avenida Couto Magalhães, em Varzegrande. Foi recuperado pelo proprietário. Aqui está o veículo modelo Gol. Já foi informado via Ciospe. E agora o proprietário está se deslocando para Cuiabá, aonde vai dar baixa, Pop, no veículo. Porque está com queixa de furto. A nossa equipe de reportagem acompanhando. Dá uma olhada. É um Golzinho, modelo antigo. A frente também está bem danificada. A traseira, onde eles usaram para quebrar ali os pilares e invadir a loja Martinello e praticar o furto. Parabéns. E mais uma vez a polícia militar em cima da ocorrência. Mas nós ligamos para o tenente oficial de área hoje aqui em Varzegrande. E ele informou para a nossa equipe, para o proprietário, pegar o veículo e ir na delegacia de roubos e furtos. Ali próximo ao Detran, em Cuiabá. Ele vai lá, vai dar baixa e, graças a Deus, o veículo recuperado. E a nossa equipe de reportagem, nas imagens do Júlio Cruz, mais uma vez, mostrando para você que acompanha a nossa audiência. Uma reportagem, aonde o proprietário sai feliz da vida e o veículo recuperado em Varzegrande. As imagens, Júlio Cruz, apoio técnico Damasceno Francia Momeida, para o programa do Pop. Fran, eu não vou discordar de você, mas não sei se ele ficou alegre, feliz da vida quando viu o carro, não. Não, Júlio, você estava lá filmando, acharam o seu carro, ave maria, que bacana, que seu... Puta merda. Mas não é? Engaçaram o carro dele, rapaz. Não, não, parabéns aí, recuperaram. O carro dele estava... Ah, o carro não era novo, não era novo, mas estava imperfeito, como é que fala, para circular. Olha aí, é para o carro repentado. Nem deles, eu estou dizendo assim, é a reação do proprietário do carro, quando falaram assim, alegria. Ah, acharam o seu carro, ave, vamos lá, eu não quero, eu quero viajar ali. Aqui, seu carro ali. Ah, rapaz. Um abraço para o Bill, para a mãe do Bill e para o filho do Bill. É alegria. Alô, Bill. Um abraço para o Bill. Ai, ai, ai. 11 horas e 49 minutos. Bom dia, passando para agradecer o veículo. Eu estou utilizando o bom humor, Nego Verde, porque o carro, por mais simples que seja, ele estava em perfeito estado para circular e não tomar nenhum enquadramento de nenhum agente de trânsito, né? Aqui, se você andar assim, você vai tomar baculejo e vai parar mesmo. Baculejo não, vai parar. O pisca, esquerdo, o direito, o para-choque. Mas que bom. Não é que é ditado que vão, se os anéis ficam o dedo, o mal dedo fica com dívida pra caramba. Tá bom, Nego Velho, Nego Velho, parabéns, tá? Parabéns.